Estando na média o seu padrão de comportamento, você jamais terá um resultado acima da média. Mais um vídeo da série Papo com Zé. Fala sério, gente. Veja bem quem está aqui comigo hoje. Nada mais, nada menos do que esse ser de luz aqui. Aliás, um serzão, né? Grande em tudo. O Flávio Augusto, queridíssimo, essa alma humana, porque é a alma humana mesmo, vocês vão entender daqui a pouquinho, pelo trabalho que ele faz. É o grande criador aí da WiseUp, essa escola de inglês muito poderosa, de todo o grupo, né? O Wiser da educação. Mas mais do que isso, é o brasileiro que teve a mega ideia de popularizar o futebol lá nos Estados Unidos. Criou o estádio, criou lá o... Hoje tem um trabalho muito forte do Orlando City, que é o time de futebol. Levou o Kaká, que sacada, né? Popularizou o negócio. E é uma longa história. Mas mais do que isso, o Flávio tem uma corrente, uma corrente muito forte de empreendedorismo do Brasil, através do meusucesso.com e também dessa vibe, que eu vou chamar de vibe e tribo, conexão, comunidade, que é a geração de valor. Então eu quero agradecer muito, Flávio, de você estar aqui, dedicando o seu tempo. Prazer, cara. Que isso? E poder compartilhar com a gente aí coisas incríveis. E como super empreendedor, empresário de alta performance que você é, eu estou curioso pra saber a sua percepção sobre o que será que faz as pessoas, algumas pessoas, serem tão medianas, estarem na média e não ousarem fazer coisas incríveis como você faz. Imagina. Obrigado, Zé. É um prazer estar aqui com você, falando com o seu público, que é um público de pessoas que tem uma paixão pela humanidade, que tem uma paixão por transformar e ajudar a vida das pessoas. Essa é a base da gestão de seres humanos. Uma empresa formada por pessoas, formada por seres humanos, Feliz é o empresário que descobre o poder de fazer uma boa gestão do seu time. E a sua pergunta, eu não tenho como respondê-la. Primeiro, eu vou presumir a resposta. É difícil de dar uma resposta que seja a verdade sobre esse assunto. Mas eu me atreveria a dizer que a situação da média, ela começa a contaminar o nosso cérebro desde quando nós estamos na escola. Porque a escola, o modelo educacional, ele é todo ele em torno de uma média. Então as pessoas são avaliadas pela sua média e elas são aprovadas se estão ou não dentro de uma determinada média. E muitas vezes não é um sistema que estimula muito as pessoas e elas acabam se conformando em estarem na média. E, portanto, são aprovadas quando estão na média. E aí, quando fazem o vestibular, eles precisam de uma média. E para se formarem, eles também precisam estar dentro de uma média. Quando saem da universidade, quase sempre as pessoas não conseguem realizar os seus objetivos pessoais somente estando na média. É um conflito muito grande. E o mundo que a gente conhece é um mundo das pessoas que estão... É um mundo que foi construído por pessoas acima da média. O celular que a gente usa é de uma empresa extraordinária. Os meios de comunicação, a tecnologia são desenvolvidas por empresas e pessoas extraordinárias que saíram da média. Então o grande barato é estar realmente fora da média. Só que para a gente estar fora da média, a gente tem que ter atitudes fora da média. E como é que você vai ter atitudes fora da média se você foi treinado a estar dentro de uma média? Então a contradição maior que existe e se a gente consegue se livrar dessa contradição é quando a gente sai da média. Sai da boiada, como eu costumo dizer. Você sai da manada e você tem a coragem de poder se desgarrar do rebanho, que é o lugar mais... O lugar do rebanho, o lugar das médias é um lugar mais confortável, aparentemente confortável. Onde as pessoas se sentem mais protegidas, numa zona de proteção, numa zona de conforto. Sai daí exige coragem. Exige um pouco de inconformidade e exige um pouco de coragem. E quando você toma essa iniciativa de sair da média, de sair do rebanho, aí, cara, o mundo quase sempre vai te criticar, vai te chamar de maluco. Nem sempre a gente vai ter apoio dos nossos familiares, nem sempre a gente vai ter apoio daquelas pessoas que querem nos proteger. Porque fora da média, fora do rebanho, a gente tem a chance de bombar, mas a gente tem a chance de se ferrar também. Então esse risco, geralmente, não é muito administrado, muito bem administrado pelas pessoas. Tanto é que muitas delas buscam estabilidade. E aí isso explica, né? Essa busca pela estabilidade. E aí a gente tem que escolher. Ou a gente tem estabilidade ou a gente tem liberdade. Não dá pra ter as duas coisas. Ou você tem liberdade ou você tem estabilidade. E, queridos, o Flávio tá compartilhando aqui com a gente sobre, é uma relação muito direta com a formação do nosso padrão mental. Padrão mental. A gente foi ensinado a pensar e a refletir de uma forma. E é uma dificuldade enorme do ser humano. Mesmo porque existem perfis comportamentais de estar dentro de regras e de leis. Então foi compartilhado com você regras e a regra é seja normal. E, assim, as pessoas normais não conseguem desenvolver coisas extraordinárias. Não tem nenhum problema isso. Porque eu acho que, de repente, a pessoa tem que decidir. Se ela não quer assumir muito risco, então ela tem que baixar o sonho. Vamos baixar o sonho, então. Não tem nenhum problema a pessoa ter um trabalho, pagar suas contas, viver dignamente, de maneira honesta. Não tem nenhum problema isso. Isso aí não é um problema. Ninguém deixa de ter a dignidade porque realiza um trabalho dentro da média. Não tem um problema estar dentro da média. Aliás, não é tão ruim estar dentro da média se você pensar que o mundo inteiro vive abaixo da média. Não é verdade? Agora, se você quer algo a mais do que a média, é importante refletir qual é o seu padrão de comportamento. Se ele está na média ou se ele está fora da média. Porque estando na média o seu padrão de comportamento, você jamais terá um resultado acima da média. Flávio, você vendeu a WiseUp por aproximadamente um bilhão de reais e aí você teve a vontade, o movimento interno de recomprar. E você recomprou por um pouco menos de 400 milhões. Então, gente, é uma coisa bastante interessante, né? A WiseUp é a história, é a vida, é o Flávio Augusto. E aí ele abriu mão disso e teve toda uma programação e depois recomprou. Deve ter um aprendizado nisso muito grande. Aí eu queria pedir para você compartilhar com a gente três aprendizados fortes sobre a recompra. Sobre essa ação que você teve de recomprar o WiseUp. Bom, em primeiro lugar, eu sempre gosto, quando eu vou falar de recompra, eu sempre gosto de começar falando o porquê que eu vendi. Mas eu gosto de falar do porquê que eu vendi, porque aí fecha um pouco mais a lógica da pessoa, né? E por que eu vendi a WiseUp? Eu penso que toda empresa, eu andei refletindo muito sobre isso, né? Toda empresa, ela só tem três possíveis destinos, qualquer empresa. A WiseUp, o IBC, a Apple, o Facebook, qualquer empresa de qualquer tamanho, no Brasil, fora do Brasil, só tem três possíveis destinos. Ou ela quebra. Isso é muito ruim. Eu não aconselho. Não quebre. Não quebre. Ou o dono morre. E aí o seu filho vai herdar. Não é? Eu também te aconselho. Não morra. Não morra. Não é? E o terceiro, você vende. Então você só tem essas três possibilidades para o seu negócio. Ou você quebra. Ou você morre. Ou você vende. Eu fiquei pensando, e pensei muito, e continuo pensando. Será que tem mais algum outro possível destino para uma empresa? E eu até hoje não vou conseguir encontrar, Zé. Que outra possibilidade tem que pode acontecer com uma empresa? Ela vai quebrar, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. E nesse sentido, Flávio, como é que é, na sua percepção, essa importância do desenvolvimento das pessoas, da capacitação, de treinamento? Como você vê isso? Eu penso que as pessoas têm que buscar referências. E se você não encontra referências dentro de casa, você encontra, tem que encontrar fora de casa. Então, na realidade, não importa onde você vai achar referencial, onde você vai achar ajuda. O importante é que se você precisa de ajuda, você tem que achá-la. Tem que buscar. Só que só encontra quem busca. Não é verdade? Quem não busca, não encontra. Se você está precisando de alguma ajuda, mas fica sentado dentro de casa, não vai encontrar nada. Se você não tem o que você precisa dentro de casa, quando eu digo dentro de casa, dentro da sua própria empresa, ou dentro do seu ciclo de relacionamento, o que é normal, absolutamente normal, você deve encontrar alguém que possa te dar a palavra certa, a orientação certa, o caminho certo. E é ter o papel buscar. É o papel de cada um de nós buscarmos. Às vezes você vai encontrar isso num evento, vai encontrar isso num livro, você vai encontrar isso num programa online, você vai encontrar isso em algum lugar que você buscou. Mas se não buscar, nada vai acontecer. Gente, fica a dica, hein? Vamos buscar conhecimento. O conhecimento realmente nos ajuda a ser pessoas melhores. E a vivência e o conhecimento, então, é incrível. Flávio, falar da vida, né? Assim, como se fosse um conjunto de frases ou algo da essência de quem você é. Complementando aí esse início de frase. O que é a vida pra você? A vida é... A melhor metáfora de vida que eu conheço é que a vida é uma escola. Nós estamos aqui pra aprender. E como toda escola, a gente é aprovado. E a gente pode ser aprovado ou reprovado. Então a vida é uma escola. A vida é uma escola, gente. Uau! Aprovação, reprovação, gostei disso. Olha, essa metáfora é poderosa, hein? E no sentido da empresa, o que uma empresa é? Olha, uma empresa, a melhor definição pra mim de empresa é um veículo para as pessoas alcançarem os seus projetos. Pra elas construírem a sua carreira e os seus projetos. E pro empreendedor realizar a sua missão de vida. Então a empresa, pra quem empreende, é uma forma, é um meio da pessoa realizar a sua missão de vida. E pra quem trabalha nessa empresa, é um veículo pra ela alcançar a sua realização profissional através daquela empresa. Flávio, eu quero agradecer bastante esse canal que a gente tem, essa mensagem que a gente leva. É uma mensagem pra ajudar as pessoas também serem extraordinárias, né, gente? Porque nós precisamos ousar fazer diferente, caminhar o caminho diferente. E pessoas incríveis e fantásticas como você inspiram histórias. Histórias inspiram histórias. Eu quero agradecer bastante o seu tempo, a sua dedicação, o carinho. Esse cara é incrível, é extremamente simples. E isso, a simplicidade, o carinho, isso é muito forte. E se você tem dúvida, é só lembrar que o casamento tem 26 anos e os colaboradores, o time dele tem 25 anos. Jesus amado, é muito tempo, viu? Diz aí a sua mensagem final pra essa nossa audiência maravilhosa. Zé, parabéns, cara. Quero aqui agradecer o teu apoio de sempre. Mas, acima de tudo, te parabenizar pela sua missão. Você que dedica o seu tempo, sua vida, a sua missão. É uma missão nobre, é uma missão de se dedicar a pessoas, né? Para pra pensar, o cara fica ali no palco pulando, gritando, meditando. Mas não é por uma hora, não. É por uma, é por duas, por dez, por doze, de madrugada. Não é verdade? Ou seja, essa energia só vem de um lugar onde o cara, de fato, está cumprindo um propósito, uma missão. Parabéns por você ajudar a transformar tantas pessoas. Eu tenho certeza que você já recebe relato de muita gente que pensava em se matar. Já recebeu? Muitas vezes. Muita gente que estava querendo desistir da família? Muitas vezes. Da vida, né? Jogar tudo pra cima, do trabalho, da carreira. Então, para pra pensar que você foi um ponto de inflexão na vida dessas pessoas. Parabéns. É uma missão muito nobre, uma missão que precisa se perpetuar. E é por isso que você se tornou essa pessoa, que você é uma referência em coaching no Brasil. Parabéns. Gratidão. Até o próximo programa, hein? Bye. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri